Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Criatório Calopsita Zeus. O vídeo que nós estamos destacando aqui da Cleviane do Bicudo, você pode reparar que ele está falando, na sequência você vai ver ele falando no ombro dela, mas ele não pode aparecer. Para que ele apareça, você tem que assinar o abaixo-assinado, para que o Bicudo possa aparecer plenamente na rede social da Cleviane. E depende de você. Entra lá no link, assina o abaixo-assinado. Ajude o Bicudo a voltar por inteiro nas redes sociais. Eu quero agradecer a todos que estão assinando a petição e agradecer a todos que estão participando. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Eu estou aqui, gente, caçando ovo de galinha, sabe? E o Bicudo fazendo bagunça aqui do meu lado, falando que eu... Não, eu não chamei o Bicudo, não. Falando que eu falei Bicudo. Eu não falei Bicudo. Não, eu não falei, não. Olha, homenzinho. Aí eu falo, eu não chamei. Aí ele fala... Não. Não, eu não... Quem falou que eu falei isso? Quem disse? Não, eu não... Não. Ó, que mentira, Ayada. Não. Não, eu não falei Bicudo. Eu não falei. Eu vim... Não. Bicudo, Bicudo. Você toma vergonha? Não, eu não falei nada disso. Não falei. Bicudo. Eu não falei isso, Bicudo. Eu não falei isso. Eu só vim sozinha e você que veio me acompanhar. Foi você que veio me acompanhar. Não. Não, não inventa a conversa. Olha como é safado, gente. Vem, seu Ben. Ei. Eu falei... Como é que foi? Como é que foi a história? Como é que eu... Ei. Não, eu não falei isso, não. Como que eu falei? Eu falei, vem de curto? Não, eu não falei vem de curto, não. Olha pra vocês vim. Não, eu não falei.